A importância do Terreiro de Crioulo na Zona Oeste foi fundamental. Para a região aqui de Padre Miguel, Relengo, Bagunha e Adjacências, Terreiro de Crioulo foi uma oportunidade que os frequentadores tiveram de ter contato com Ney Lopes, com Adelzão Alves. Isso sem querer entrar em muitos outros cantores e compositores e artistas que tiveram aqui. São Monarco da Portela. O Terreiro de Crioulo não é só uma roda de samba. É também ter o seu minuto de cultura, ter o seu espaço de cidadania, ter o seu espaço de integração social. É uma coisa muito autêntica. Eu costumo dizer que tem até um curvo religioso no Terreiro de Crioulo, porque é samba, é samba e é samba. É cultura, é cultura e é cultura. Então é fundamental. O Terreiro de Crioulo foi muito importante aqui para a nossa região e para o povo da nossa região. Espero que ele continue durante muito tempo. Forte abraço aí.